Eu quero tratar especialmente, nós já falamos aí de conectividade no campo, mas eu quero falar agora especialmente do PL 2633, 33 barra 20, que ali trata da regularização fundiária. E tem gente que está achando que isso aí é incentivo. A grilagem, a invasão de terra, ladrão de terra é uma coisa, a regularização fundiária é outra. Bom, Fabélia, primeiro, as pessoas que fazem o projeto não leram o projeto, conhecem o projeto e não têm também o conhecimento da realidade do campo brasileiro. Até porque esses quase 600 mil produtores rurais, nós estamos tratando de produtores rurais, não estamos tratando de bandido, de grilheiro, quem cuida é a justiça. Então, esses quase 600 mil, grande parte deles, especialmente na região amazônica, eles foram para lá a convite do próprio governo e, nesse tempo todo, eu quero dizer, não estou falando desse governo, falando dos governos, não cumpriram o seu papel de regularizar e eles são como cidadão que não tem identidade de CPF, não tem documento da terra, então não tiveram como fazer o licenciamento ambiental, não tem como vender sua produção quando conseguem produzir, não tem como acessar o financiamento. Então, ao contrário do que dizem, esse projeto é uma medida efetiva, que traz segurança jurídica e ajuda a preservar o meio ambiente e combater a grilagem, porque serão 600 mil proprietários que são os maiores interessados em cuidar das nascentes, das matas ciliárias, da reserva legal e fazer o que o produtor rural faz e faz muito bem, que é cuidar da terra e produzir alimentos. Deputado, isso aí a gente, para deixar claro para os telespectadores que não são do campo, que nos acompanham, é como aqueles conjuntos habitacionais que são desenvolvidos dentro da área urbana, feita seja pelo município ou pelo Estado, que faz ali um contrato de ceder àquela área e nunca, passa 30, 40 anos, a família não tem a escritura daquele imóvel, né? É a mesma coisa? É a mesma, isso é uma analogia, uma comparação muito bem feita, porque essas famílias, como eu disse, foram convidadas, a grande maioria, pelo próprio governo. E olha, gente, não é de quem está na cidade ou está na região sudeste, região sul do Brasil. Grande parte desses proprietários, desses ocupantes de terra do governo, que também não é assentamento, não é território quilombola, não é de comunidade ribeirinha e também nem indígena, é uma outra legislação. Isso nós estamos tratando especificamente de terra do governo, que eles foram convidados para irem para lá. E não tem o documento da terra. Como a Fabélia disse, é como se você tem um apartamento, está no apartamento, não tem o seu documento. Então, você não tem como nem ter o valor dessa propriedade. E aí tem outro ponto também, quando eles falam, e quem não estudou o assunto e não conhece a realidade do campo, dizem que isso vai incentivar aí o desmatamento também. Isso é uma grande mentira, é uma grande falta de informação. Veja bem, é comparado com a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, se eu quiser, e é isso que eles ficam falando, não regularizar, é só exigir que primeiro, quem tiver uma multa ou qualquer um problema ambiental, ele tem que resolver para depois ter o documento. Imagina, já na década de 70, quem foi para lá, na região amazônica, ou mesmo em outras regiões, ele, para produzir, teve que abrir um mato ali para ter seu parque, ter sua lavoura. O que nós colocamos na lei? Se ele tem essa condição, nós vamos dar uma oportunidade, onde ele vai ter que inscrever no CAR, aderir ao Programa de Regularização Ambiental, esses dois itens previstos no Pódio Forestal, que é uma lei nacional, muito respeitada no Brasil e internacionalmente, e fazer um acordo com o órgão ambiental do Estado ou com o Ministério Público. E aí, ele vai ter o documento da terra, que vai ter condição de produzir, condição de receber uma política pública, receber assistência técnica, fazer um financiamento. Se ele não cumprir esse acordo, que a gente chama de cláusula resolutiva, ele perderá a propriedade, inclusive sem direito a receber o dinheiro que ele já pagou nessa terra. E é bom lembrar, ele não está recebendo de graça essa terra, ele terá que pagar essa propriedade. Deputada, e aí nessa área, eu até consigo compreender muito bem, porque em 1975, o meu pai foi para Rondônia. Dentro do projeto Rondônia, era ali um território, era aquele projeto integrar para não entregar, as áreas eram de 21 alqueires e tinha 10 anos para fazer o pagamento, só que nunca saiu, foi aí a escritura. Então, fazia-se pagamento, era uma área que não era assim, eu estou te dando aqui para você fazer o que quiser. E, obrigatoriamente, tinha que desmatar ou perdia aquela área, naturalmente, que tinha uma área para ser desmatada, inclusive desmatar as margens dos rios para reduzir o caso da febre amarela. Pois é, então é o seguinte, veja bem, esse é um caso concreto e onde a grande maioria é nessa situação e aí tem outro problema, inclusive outros parlamentares, Rondônia, como deputado do Sul, grande conhecedor desse tema, adotador dessa área também, que é o seguinte, como o governo federal, ao longo dos anos, ele não tem estrutura operacional, e aí é bom também não confundir o desmantelamento, o sucateamento do IBAMA, do ICMBio e do INCRA, isso não tem nada a ver. E aí, como o INCRA não consegue emitir nem o boleto para chegar nesse produtor para fazer o pagamento e, às vezes, querem cobrar uma inoperância do governo prejudicar os produtores. Então, eu tenho afirmado, quem critica e não quer que a gente regularize a situação dos imóveis, do fundiário, do documento da terra e a questão também ambiental, é para ficar do mesmo jeito. Aí, sim, quem faz essa defesa, por contrário a essa lei, é que quer ficar incentivando o desmatamento e a grilagem. Porque, à medida que nós tivermos lá mais 600 mil guardiões, que é aqueles que terão o documento da terra, eles são os mais interessados em fazer essa defesa. Mas é preciso não comparar o INCRA, que é um órgão importante, que se modernizou nos últimos tempos, que é se modernizar, mas ele precisa de dinheiro, ele precisa de mais funcionários, precisa de equipamentos modernos e tem, inclusive, ferramentas de internet, de tecnologia de informação, para integrar os dados dele, que o ICMBio e o IBAMA. Então, por isso que o Congresso Nacional, porque o INCRA está precisando de apoio, de recurso, fazer concurso, não é isso que nós vamos ver com a lei desatualizada, que não permite usar, por exemplo, imagens de satélites. Não é na época, há 30 anos, quando eu formei, que você não tinha imagens de satélites para saber a ocupação e a utilização de propriedade. Não é preciso ter uma lei moderna, o Congresso com o seu papel e depois apoiar o governo para ter recursos para fazer regularização. E dentro dessa regularização também, não precisamos ficar pensando que é só lá nos confins da Amazônia, porque aí no Planalto Central, nós temos vários produtores ali no PADEF que estão pedindo a regularização fundiária. Estão ali há 40 anos, quando foi aquele momento de desenvolvimento do Planalto Central, foi também uma convocação do governo federal da época e eles ainda não têm a regularização ali, o documento. É, uma diferença da lei aprovada na Câmara dos Deputados em relação à medida provisória 910, que eu era um relator, depois ela perdeu sua vigência e esse meu relatório, depois de muitos debates, também virou o projeto de lei que foi aprovado, é que a medida provisória era só para a região Amazônia. A nossa lei aprovada na Câmara dos Deputados é para todo o Brasil. E vocês imaginam, aqui do lado de Brasília são quase 50 mil hectares, áreas em que, como você disse, já estão há 35, 40 anos nessa atividade, produzindo, inclusive com destaque, porque o Cerrado Brasileiro, naquela época, era uma terra que tinha pouco valor, com a pesquisa da Embrapa, com a assistência técnica, essas terras se tornaram valiosas e tão produtivas quanto são as áreas de maior produtividade do mundo. Só que essas famílias que já estão na segunda ou na terceira geração não têm segurança jurídica e não têm o documento da terra. Então, por isso que o nosso projeto é de abrangência nacional até para fazer justiça da segurança jurídica para esses produtores e também numa visão, vem na minha visão moderna também. O governo não precisa ter terra. Quem tem que ter terra é quem sabe produzir, produz muito bem, são produtores de terra. Quando fala de grileiro, de pessoas que agem fora da lei, não tem o nosso apoio e não estaremos aqui no Congresso Nacional. Fala estar em que o Congresso Nacional é legislado para essas pessoas. Quem cuida dessas pessoas é a polícia, o Ministério Público e o Judiciário Brasileiro. Show! Muito bom, viu? Olha, a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecê-lo pelo nosso próximo encontro, dia 20. Pois é, eu quero aqui agradecer, cumprimentar e saber que eu estou assim, é curioso, realmente, muito bonito, bacana aí. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e em favor do agronegócio, sendo a comunicação uma ferramenta de gestão e de incentivo às pessoas que trabalham e produzem alimentos. E parabéns pela nova sede aí, dia 20. Se Deus quiser, estarei com vocês. É um grande prazer. Muito obrigado, a confiança e pelo convite. Obrigado.